Novos caminhos, nós vamos trilhando pela maternidade, pela paternidade, juntamente com a clínica Nilo Frantz. E hoje a gente vai falar sobre exercícios físicos, nesse momento que é tão especial, tão delicado também da mulher, a gestação e o pós-parto, com a professora de educação física, a Ali Cruz. Prazer te ter aqui. E olha só, Ali com Ali, né? Já viram que o negócio é explosivo hoje. Muita gente aproveita a gestação, diz, ah, não vou me mexer e tal. Mas o ideal é continuar fazendo exercícios, não é? Sim. A gente tem que pensar o seguinte, muitas hoje, né, a gente tem, nós não somos só mães, né? Somos esposa, trabalhamos fora, inclusive dentro de casa também. Então, o que a gente precisa primeiro, antes de pensar, voltar ao treino? Eu tô no meu momento, eu tô confortável, mas eu, por outro lado, não posso ficar 100% focada na minha rotina materna, apenas, de casa. Porque tem um serzinho que chegou e que precisa que eu tenha energia vital. E essa energia vital eu vou ter treinando. Então, eu vou alinhar o meu corpo, a minha mente e a minha energia, no sentido de energia, de ter forças pra estar ali, né? Dando aquele amor, todo aquele serzinho novo que chegou na família. E que precisa, né, de tanto amor, né? E essa energia pra gente poder botar em prática, né? Então, o que que eu sempre falo pra minhas alunas, né? A gente tem que primeiro tentar organizar uma rotina, mas não é a nossa rotina. O bebê dormiu, e aí você vai lá e consegue fazer teu exercício físico dentro de casa. Cinco minutos, dez minutos, quinze minutos, não tem problema. Sim, é importante até destacar que o treino não é ir pra academia, tirar uma hora e meia pra ir fazer. É realmente retomar a prática de exercício físico na sua vida, porque isso vai te dar mais energia, como tu mencionou, pra conseguir segurar o trânsito. Segurar tudo, né? Tudo que vem junto com a maternidade. Inclusive, o autocuidado que tá muito em voga falar, o autocuidado tá em olhar pra si. E se esse é o momento de eu voltar a treinar, se é com um mês, se é com dois, o médico liberando, então eu vou voltar a treinar. E aí, esse momento que eu consigo estar lá treinando, eu vou me focar no treino pra que eu possa melhorar a minha mente e estar presente ali dentro dessa nova, né? Dessa nova... Nesse novo momento, né? Nesse novo momento, exatamente. E, aliás, aproveita, porque aproveita você que está recém-parida, por assim dizer. É um momento que pode ser só teu. Quando a gente tá envolvida naquele... tá com o bebê pequeno, é um turbilhão de emoções. É difícil, mas também expor pro seu parceiro que é importante ter esse tempo. Assiste aqui a nossa conversa pra si, pra uma... e pela família, aproveita, porque é um momento de realmente... De retomada, né? De retomada. De renovar as energias, voltar reenergizada pra dentro de casa. E como é que a gente faz isso voltado pro treino efetivo? Então, se eu nunca treinei e quero voltar a fazer uma atividade física, tem que ser bem gradual, né? Então, a gente tem que estar liberada pelo médico e fazer uma atividade que não vai ser de tanto impacto no início, né? Mas se o médico me liberou, mesmo eu sendo cesárea ou parto normal, eu posso voltar a fazer meus exercícios todos que eu fazia antes da maternidade, antes da gravidez, porém com cautela. Então, o que que eu preciso primeiro? Pensar o que que eu preciso reforçar pra estar bem pro meu nenê e pra mim, né? E o que que acontece? A gente perde muita força abdominal, né? Muito cor. Então, aqui, o que que eu sempre falo? Vamos reforçar bastante o cor, vamos fazer bastante agachamento, que é pra gente reforçar também a parte da lombar, o agachamento também, né? Quando tu ativa teus paravertebrais, que a gente chama, né? Que é o que faz todas as eretores da coluna aqui. Então, ativando os paravertebrais, ativando o teu cor, já começa a melhorar a tua postura, porque nós, né? Quando a gente tá amamentando, inclusive, a gente perde muita postura, a gente fica aqui, né? Retraída, então a gente tem que abrir, expandir. Tá gostando desse assunto? Então, corre lá no nosso YouTube pra assistir na íntegra essas dicas sobre exercícios na gestação e no pós-parto.